Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar para vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição como sempre e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo para agendar a consulta. Amigos, assistam até o final para vocês poderem opinar e roda aí. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Gente, hoje é um dia muito especial, né? Porque vocês pediram muito, muito e eu fiz, né, essa promoção que vocês tanto pediram. Gente, eu tô aqui no meu cantinho, tava canalizando umas mesas radiônicas, depois eu vou falar para vocês que eu canalizei a minha própria mesa radiônica linda, maravilhosa. Mas eu vou esperar o pessoal entrar. Hoje eu vou ficar uma horinha aqui com vocês, ou até menos, tá? Porque hoje eu fui no médico, gente, e a minha pressão ela tava um pouquinho alterada, assim. Não muito, mas ela tava 13 por 8. E aí a doutora pediu que eu fizesse repouso, né, porque como vocês sabem, eu não paro. Então, a minha pressão tava 13 por 8 e aí ela pediu pra eu tomar bastante água e repousar. Só que o que é que acontece? Eu não quis fazer hoje lá em cima pra não ficar chato, porque hoje é lançamento, tá? Então me contem como é que vocês estão. Tudo certo? Como é que foi a tarde de vocês? E eu tô me esforçando muito pra fazer essa live hoje. Hoje, gente, não é fácil. A gente que é grávida, a gente sabe o quanto a gente sofre, né? E assim, precisamos nos cuidar, tá? Gente, olha só. Presta atenção, hoje eu vou ir direto ao ponto, tá? É o seguinte, tá? 13 por 8 é pressão alta? Não, não é pressão alta, tá? Mas é que a minha pressão, ela sempre é 11 por 8. E hoje ela tava um pouquinho alterada. Mas é que é o final da gestação já. Gente, amanhã eu vou entrar pras 35 semaninhas. Nossa, tá passando muito rápido essa gestação. Então amanhã eu entro pras 35 semanas. Meu Deus do céu. Jesus, né? Então, gurias, vamos compartilhar informações. Me contem aí, vocês que tiveram bebê, se a pressão já chegou a 13 por 8. A doutora disse que é super normal. Porém, é melhor descansar. Só que eu não consigo descansar porque eu preciso ajudar vocês, né, gente? Então, olha só. Hoje eu tenho uma previsão bombástica, assim, ó. Vocês sabem que ultimamente quando eu tô tendo essas previsões eu tô chorando muito porque cada vez que eu vejo uma previsão ruim, eu choro. Fico lá chorando. Acho que é coisa de grávida mesmo, né? Coisa bem de grávida. Então, assim. Olha só. Fica nessa live por enquanto. Eu tenho uma previsão, tá? Que chegou aqui. Gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho daqui a pouco. Tá maravilhoso. Tá? Eu tô canalizando muita coisa. Eu canalizei sozinha, gente. Tá? A minha mesa radiônica. Aqui, ó. Olha que linda. É linda, gente. Eu vou explicar. Eu botei até o meu nome aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa mesa radiônica... Ela limpa tudo. Tá? Ela limpa carmas. Ela mostra se tem magia. Bruxaria. Ela impulsiona a prosperidade. Eu já tenho umas mesas que eu fiz hoje de tarde pra cliente que tá trabalhando. Eu canalizei essa mesa aqui. Pra atender vocês, tá? E essa daqui, ó. Deixa eu mostrar. Pra vocês. Olha que linda. Essa aqui. Eu gostei dessa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse brinco fui eu que fiz, tá, gente? Depois eu já vou explicar pra vocês. Eu canalizei essa aqui, de borboleta. Tá? É a mesa radiônica, gente. Tem que ter muito estudo. É muito complicado. Tu tem que estudar muito. Mas, assim, muito mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, enquanto a gente... Daqui a pouco a gente já vai falar da promoção. E eu já vou explicar sobre a mesa radiônica. O que que vai acontecer com quem comprar a promoção. Eu vou explicar tudo certinho pra vocês, tá? Olha só, gente. Olha que cantinho lindo. Aqui tem uma mesa trabalhando. Essa... Essa aqui... É uma mesa que tá trabalhando pra dar alegria. Uma pessoa um pouco depressiva. Uma pessoa um pouco depressiva. A minha mesa... Ó. A minha mesa radiônica. Eu tenho a mesa da prosperidade radiônica, ó. Ela tá trabalhando. Essa eu fiz pra mim. Mor, pega o isqueiro ali pra mim, faz favor. Aqui o cantinho. Tá? Ali tá... Olha que lindo, gente. Tá tudo bem organizado, bem bonito. Eu vou explicar pra vocês o que que vai... Ah, daí tem as pedrinhas que tu coloca junto, tá? Tem uma mesa radiônica. Na verdade, tem um gráfico que é bem legal. Só me dá aquele gráfico dos obsessores que tá ali embaixo. Eu quero mostrar um gráfico pra vocês bem legal. Eu comprei vários tipos de gráficos. E alguns eu fiz. Isso. E alguns eu fiz, tá, gente? Eu canalizei e fiz. Essa mesa aqui... É a normal. De radiestesia. Essa... Esse gráfico aqui... Olha só, gente. Deixa eu explicar pra vocês. É muito legal, tá? Com o pêndulo. Me dá meu pêndulo, Adriana. Faz favor. Tá? Pessoal. Isso. Então, aquele da prosperidade é da deusa, né? Mas deixa eu explicar essa aqui. Essa aqui tem tudo, tá? Se tu tem tipo de obsessor, espírito, entidade corpórea, de quantas encarnações... Olha só que legal. Eu comprei vários. Só que assim... Como eu sou... Pode acender aquela vela lá pra mim? Pode acender a cereja, né? Como eu sou ariana... Eu fiz... Isso. Eu fiz... Pode botar aqui. Obrigada. Eu fiz... A minha própria mesa, tá, gente? Então, eu tenho uma mesa canalizada que eu fiz pra atender vocês. Agora, eu vou explicar como que eu vou atender vocês pela mesa radiônica. A mesa radiônica é algo muito sério, tá? Ó. Por exemplo, assim... Aqui tu vai perguntar as coisas pro pêndulo de sim e não. Aqui tu pode perguntar iniciais de nome da pessoas que fizeram magia pra ti. Aqui tem o biômetro de BOVS, tá, gente? Que é a análise da energia vital. E também, eu fiz uma... Um gráfico, assim, com todas as doenças possíveis que você pode ter pra detectar. Eu fiz tudo, tá? E eu fiz num aplicativo que eu criei, assim, canalizado, tá? Então, eu vou usar pra vocês o da borboleta. Então, assim, ele limpa tudo. Aí, o que que acontece, tá? Depois que eu analisei... Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem por que que tá dentro da promoção, tá? Depois que eu analisei, por exemplo, assim... Ah, a fulana... Como é que eu vou tratar? Aí tem aqui, ó. É muito legal. Radiestesia, apometria... Eu tô me... Tô me estourando muito. Aí, assim, ó. Sodalita, cristal, ametista... Aí, aqui tem todo o parâmetro que tu vai tratar. Então, eu comprei todas as pedrinhas possíveis pra tratar. Aí, tu trata com floral energético, mas tu não precisa... Eu, tá? A professora ensinou pra mim, que eu fiz o curso lá, que não preciso indicar. Eu posso ativar. Então, eu faço toda a limpeza. E antes de tu iniciar uma mesa, é muito legal. Tu canaliza. Aí, eu consigo canalizar o mentor. Eu comprei tudo que precisa pra ajudar vocês. Então, chai. Como é que vai funcionar? Olha só. Fiquem aí que eu tenho uma previsão bombástica pra vocês, tá? Hoje, gente, eu tô com uma promoção maravilhosa. Que é 174 com 23 perguntas. Tá? Só que... O que que tu ganha de bônus? 174 com 20. Tá? Tu pode parcelar em 12... Eu ia botei 5, mas depois eu ajeitei. Tu pode parcelar em 12 vezes. Chai, como é que eu compro a promoção? Clica lá em cima. Adquira o e-book. Tá? E dentro do e-book tem o link pra você mandar tuas perguntas. Chai, qual é o prazo de atendimento de 7 dias? Outra coisa. Como é que funciona? O que que eu ganho se eu comprar? Além de tu receber as respostas, eu vou fazer uma ativação na mesa radiônica, né? Com todas as pessoas, mas pra prosperidade, colheita próspera de riqueza, que adquirirem esta promoção. Por quê? Na plataforma, tá? Eu tenho acesso aos nomes de vocês. Gente, 7 dias é o prazo de atendimento. Por que que eu não vou colocar de um, dois dias? Porque eu não vou dar conta. A gente precisa dar conta do que a gente fala. Então, 7 dias é o prazo de atendimento. Chai, apenas 10 mil vagas. Eu não vou passar disso. Por quê? Eu não vou dar conta. Então, gente, já fechou 2 mil vagas. Eu nem abri a live ainda. Já fiz 2 mil vendas. Então, aproveita. Chai, mas por que que tu botou por link? Porque é mais organizado pra mim controlar quando fechar as 10 mil pessoas. E outra coisa, gente. Lá dentro do e-book, tu tens um amuleto da sorte que tu vai ativar. Tu precisa ativar o teu amuleto da sorte que tu ganhou de brinde que está lá dentro. Entendam, gente. É 7 dias. 7 dias pra te ter resposta. Vamos ativar a colheita da prosperidade na tua vida. Tá? Agora, o que que eu peço pra vocês? Não deixem pra última hora. Porque depois vocês não conseguem pegar as promoções. E eu não vou conseguir fazer mais promoção. Porque, gente, eu tô quase parindo. Meu Deus do céu, gente. Eu tô assim, ó. Parece uma pepinha. Não vou conseguir. Então, gente. Apura. Compra. Tu vai ter a prosperidade na tua vida de bônus. Eu quero todo mundo próspero. Que você alcance o teu primeiro milhão. A ativação vai ser dinheiro imediato. A ativação na tua vida vai ser colheita. Tem a ver com terra. Tem a ver com fartura. Tá? E caso alguém quiser fazer uma consulta particular com uma mesa radiônica particular, pode me chamar também. Certo? Sobre o grupo. Como fica a promoção completa do Telegram? Já foi falado que eu tenho três meses para responder a do grupo. Porém, do grupo não tem mais vaga pra entrar. Encerrou. Agora, tem esta promoção incrível e maravilhosa. Que vocês têm que aproveitar. Porque depois, gente. Não tem mais. E vocês, eu sei que vocês vão querer promoção. Três perguntas por R$174. Gente, é muito barato. Tá? Então, agora, gente. Eu vou tirar uma cartinha aqui pra vocês. Eu acendi uma velhinha. Vou tirar a cartinha. Tá? Então, lembrando, gente. Que todo mundo que comprar a consulta, esta promo tem sete dias para receber as respostas. E ainda vai estar energizado com riqueza, abundância, prosperidade. Vamos lá. Eu vou tirar uma cartinha pra você. Quer ser próspero? Quer conquistar o impossível? Quer? Então, bora aproveitar esta promoção. Que teu nome, automaticamente. E lá dentro deste e-book, tu ganha um amuleto. A partir do momento que tu clicou no link. Tu abriu na página do teu amuleto. Tu já tá prosperando. E depois, tu me manda os feedbacks, tá? Porque eu sou dessas, né? Gente, vocês gostaram do meu brinco? Fui eu que fiz, olha. Ai, eu tô com uma feridinha aqui nas orelhas. Gente, uma dói que tá louco. Ó. É com corino. Eu adoro inventar moda, gente. Eu sou dessas. Vamos lá, então. Gente, essa mesa aqui limpa tudo. Limpa carmas. Limpa tudo. Tudo que tu imagina. É maravilhosa. Ai, eu amei. Já me limpei. Já enfiei meu nome ali em todas as mesas possíveis. Abre caminhos, equilíbrio chakras. Ela detecta aonde tu tem problema. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar alguém da live, tá? Pra pedir um negócio. Peraí. Ó, gente. Aí, a consulta que tu adquirir, tu pode pedir se tu quer pela mesa radiônica. Se tu quer pelo livro, tá? Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Coloca a data de nascimento e vamos pedir da saúde. Ó. Aqui estão os órgãos, tá? Todos os órgãos. Vamos lá. Eu vou me concentrar aqui. Eu vou pegar... Vamos ver. Tem que deixar a data de nascimento aqui, tá, gente? Não adianta botar só eu. Eu gostei desse pêndulo aqui. Então, eu sempre imagino... Uma bolha protetora. Eu peço muito a oração de São Miguel Arcanjo ou São Rafael que ele esteja aqui presente, tá? Deixa eu só pedir permissão. Então, a Daniele Tur... Daniele, vamos lá, Dani. Pêndulo. Eu estou autorizada a ler as energias da saúde da Daniele. O pêndulo respondeu que sim, tá? Então, vamos ver. Deixa eu só botar mais pra cá pra vocês entenderem. Pera lá. Um pouquinho, gente. Aqui está. Agora eu vou pedir pro pêndulo qual é a área da Daniele que está em desequilíbrio. Pêndulo. Pêndulo. Qual é a área da Daniele que está em desequilíbrio? Agora eu vou confirmar. Aqui deu trompas, tá? Agora eu vou confirmar. Pêndulo. As trompas de Daniele estão em desequilíbrio? Sim. Então, ó. O pêndulo confirmou. Dani, que as suas trompas estão em desequilíbrio, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu ver onde que está a Daniele aqui. Aqui tem, nesse livro, os órgãos. A condição que está esse órgão, tá? E as causas, por exemplo. Um tumor, um aneurismo, uma toxina, um vírus, um protozoário, um desequilíbrio psicogenético. Tudo que imaginar. Essa mesa radiônica minha, eu comprei várias coisas. Ela é muito, gente. Mas muito, muito, muito completa. Só pra vocês entenderem como é que funciona. Aí eu faço... Por exemplo, quando eu faço uma consulta completa com o cliente, tá? Eu faço... Eu detecto tudo que está em desequilíbrio. Aí depois eu limpo na mesa. Por exemplo... Um exemplo, tá? Vamos supor... Deixa eu só pegar... Aqui, ó. Essas aqui dos obsessores, tá? Vamos pegar uma aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Ó. A Gisele Alino, 18 do 11. Pêndulo. Eu tenho permissão para ver as energias de Gisele? Super permissão. Pêndulo. Tem algum obsessor perto de Gisele? Aqui deu, tá? São intenções perigosas. Tá? Ó. Intenções perigosas. Daí o que a gente faz? Aqui tem assim... É... Quantas encarnações esse obsessor está com ela, tá? Pêndulo. Quantas encarnações o obsessor encontra com Gisele? Cinco. Cinco. Cinco encarnações. Aí depois tu pede assim, ó. Ó. É um ente querido muito preocupado com os que ficaram? Com os que ficaram? Ó, eu vou ver o que é esse obsessor pra ti, tá? Gisele, peraí. Pêndulo. É um obsessor querido, muito preocupado com os que aqui ficaram? Não. Pêndulo. É um obsessor escravizado e manipulado por um encarnado? Também não. Pêndulo. Pêndulo. É um obsessor obcecado pelos sabores do mundo e usa encarnados para satisfazer-se? Não. Pêndulo. É um soldado do mal dedicar-se a atacar, subverter pessoas dedicando-os ao bem? Não. Ó. Pêndulo. É pessoa amada, presa no sentimento dentro, encarnado? Sim. Então, aqui deu. Que pode ser uma pessoa que passou na tua vida, tá? Ou que já morreu. Ou uma pessoa que tá encarnada mesmo e que não te esqueceu. Ou que não aceitou um fim de um relacionamento, tá? Então, eu fiz aqui um pouquinho só pra vocês entenderem como é que vai funcionar. É muito legal. Só que, assim, tem que ter muita responsabilidade. Eu fiz o curso, tenho o diploma ali. Por quê? No meio de uma sessão de terapia, os obsessores, ó, podem vir com tudo. Então, eu tive todo um preparo pra estar, por exemplo, por isso que as sessões são particulares, tá? Mas o que eu quis dizer com isso? Se você adquirir a tua consulta, tá? Clica no link. Adquira tua consulta de bônus, tu vai ganhar ativação próspera. Que é lá naquela outra, no outro gráfico que é da deusa. Que a gente chama de turbilhão de Júpiter. Que é pra alavancar os teus negócios, pra te prosperar. Combinado? Certinho? Então, como é que funciona, Shai? Clica no link. Tá? Sete dias pra te ter a tua resposta. Tu vai ter de bônus o teu amuleto. Que está dentro do e-book. E ainda, gente, tu vai ganhar essa ativação. Shai, mas como que eu sei que eu ganhei? Comprou, tu já ganhou. Por quê? Porque o teu nome automaticamente vai estar na plataforma. Vale a pena, tá, gente? Vale a pena. É trabalhoso, mas vale a pena. Bom, vamos lá, então. Que como eu falei pra vocês, qual é o nome do e-book? Ai, bem pensado, né? Não falou, falou e não falou o nome. Colhendo respostas. Por quê? Ontem, ontem... Deixa eu contar um testemunho pra vocês. Deixa eu contar um testemunho pra vocês. Eu atendi uma pessoa e o espiritual falava assim pede pra ela quem é Fernando. Ai eu falei, mas será? Não que eu tava duvidando, mas eu falei... Só que eu via Fernando, o homem mais velho. Daí eu fiquei pensando assim, cara eu tô vendo um homem mais velho mas o nome Fernando ele não é o nome de uma pessoa mais velha, né? Aí eu arrisquei, né? Eu falei, Deus, olha eu tô vendo o nome Fernando aqui tem alguém da sua família? Sim. E eu disse, é quem será? Meu pai. Gente, eu fiquei chocada. Porque assim, geralmente Fernando, se tu for ver é difícil tu encontrar um senhor chamado Fernando geralmente tu encontra homens de vinte, trinta, quarenta cinquenta mas assim de sessenta a setenta é bem difícil. Aí ela falou assim chai do céu o que que deu? Então assim, gente pelo amor de Deus aproveitem esta promoção porque a minha intuição ela tá absolutamente acirrada tipo assim, ó é uma coisa assim, ó quando bom, quando eu engravidei do Isaac eu de certa forma fiquei conhecida certo? Agora que engravidei do Josézinho as minhas previsões elas acontecem em nível hard gente e quando eu vou atender uma cliente principalmente em chamada de vídeo é surreal gente é surreal então assim aproveita tá clica cento e setenta e quatro com vinte e ainda tem simbologia nos nomes nos números três perguntas três perguntas pensa gente e ainda tu ganha um ebook que tu tem um amuleto da sorte que vai transmutar energia de dinheiro imediato pra ti que vai abrir teus caminhos é maravilhoso e eu indico vocês imprimir o amuleto tá não adianta só ficar no ebook gente não vai fazer efeito coloca na tela fui eu que criei aquele amuleto então coloca na tela do celular tá e quem quiser consulta completa chamada de vídeo com mesas completas radiônicas limpeza de carmas equilíbrio dos chakras vê se tem obsessor se tem magia essas coisas através da mesa radiônica depois depois eu vou colocar um post tá pra vocês poderem estar agendando certo combinadinho agora eu vou tirar uma cartinha pra vocês o que que o Milton tá fazendo aqui Milton vai fazer um exame na tua cabeça que tu não tá bem na cabeça tá tá fazendo o que aqui criatura bom vamos lá ó a minha velinha gente essa vela aqui é muito cheirosa quando eu tô fazendo a mesa radiônica pra alguém eu gosto de escolher os tipos de vela eu tenho várias eu gosto de usar aquelas pequenininhas aí eu tenho de todos os deixa eu mostrar pra vocês as pedrinhas os meus utensílios peraí aí eu sou assim ó eu gosto de tudo organizado gente eu sou a louca da olha eu tenho de alfazema dependendo do que a mesa radiônica pede eu entulo essa aqui gente uma delícia hoje eu fiz uma mesa radiônica de uma cliente que a menina ela é depressiva ela ansiedade sabe gente e aí me veio eu senti uma intuição de cheirinho de laranja daí eu acendi isso aqui ó oxe vou até acender depois hum que delícia tem a de jasmin a de mel aí gente aqui tem todos os tipos de pedra por quê ó tá vendo ó porque assim aqui na mesa radiônica ela pede tá depois que tu fez o diagnóstico a anamnese da pessoa tu vai colocar o testemunho ali que é o nome da pessoa e depois o pedido embaixo do que a pessoa quer né qual tipo assim meu eu tô ofegante a gente não consegue ficar sentada mas aí a gente vai limpando essas pedrinhas é pra limpar daí eu ativo os florais as pedrinhas e limpa tudo é uma maravilha vocês vão amar tá gente vocês vão amar verdade bom ai meu Deus olha minha barriga gente deixa eu mostrar eu tô de pijama embaixo tá tá vendo eu não consigo mais sentar eu não consigo mais sentar que eu tô uma bolinha ai gente outra coisa tá quem quiser consulta completa deixa eu ver se o pessoal da minha equipe tá aqui se a Adri a Adri tá aí eu fico sem o nome dela eu vou pedir pra Adri colocar o número da da Paloma aqui das consultas pra vocês fazer consulta completa quem quer que aí consulta completa a gente faz a mesa junto tá bem completa só que demora né gente não tem como fazer é uma hora duas horas de chamadas de vídeo pra mim poder limpar tudo fazer tudo tá Adri tu coloca o número das consultas aqui a Adri é uma das advogadas que trabalha comigo também tá gente ah vamos lá agora a gente vai deixa eu escolher umas pedrinhas pra vocês aqui vamos ver qual qual pedrinha você vai escolher tá pedrinha número 1 tu escolhe pedrinha número 2 ou pedrinha número 3 verde preta ou roxa qual cartinha verde número 1 número 2 preta número 3 roxa qual que tu escolhe vamos passar um sprayzinho ó vou anotar aqui o número das consultas completas tá gente consulta completa com mesa radiônica limpeza e tudo mais tá escolheram respira fundo porque a Shai olha o tamanho da Shai meu Deus que corrida o Shai tá com 2 quilos 740 por aí Shai não consegue me repirar tá bom escolheram vamos lá quem escolheu pedrinha verde carta da cobra ei escuta aqui tem alguém te passando a perna tem alguém colocando inveja nas tuas coisas tá bora mesa radiônica pra destravar essa inveja ou tu abre teu olho porque tem alguém querendo te picar quem escolheu a preta olha gente vai receber uma notícia inesperada vai assinar um contrato tá olha tu vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida eu vejo tu com uma caneta dourada assinando o contrato quem escolheu a roxa tu é sábia deixa eu botar mais pra cá pra eu escurar né gente porque é grávida que não é fácil hoje eu quis fazer bonito aqui com vocês ficar no escre não deu certo com essa barriguinha tu vai estudar tu vai conquistar coisas tu vai prosperar tu vai se formar tu é uma pessoa assim ó inteligentíssima tá a única que eu fiquei triste ele foi com o número 1 pura inveja caminhos trancados pessoas maldosas tem que afastar o bicho tem que se proteger gente eu tô tendo uma visão é o seguinte tem uma pessoa aqui que comprou vai comprar o ebook e vai ativar o arquétipo que eu fiz da prosperidade essa pessoa ela não tem dinheiro pra comprar uma calça como diz aqui no Rio Grande do Sul mas Deus vai surpreender eu vejo essa pessoa milionária eu profetizo milionária ela vai comprar ela vai ativar e ela vai vir dizer que alguma coisa aconteceu e que ela recebeu ó muito muito dinheiro e essa pessoa nesse exato momento ela sentiu um arrepio ela sentiu um negócio tipo assim ó um negócio muito forte dentro dela um negócio tipo ela se arrepiou ela pensou gente sou eu e ela inclusive essa pessoa ela ficou em dúvida será que eu compro ou será que eu não compro será que eu compro será que eu não compro aqui tem uma outra pessoa gente que vai comprar tá eu tô pedindo pra falar assim vai comprar porque daí eu consigo ouvir quem tá canalizando quem tá comprando tá essa pessoa ela brigou com um homem hoje chamado como é que é Walter 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 ou Wagner mas parece Walter porque tem W é com W e ela disse assim tu me paga por essas palavras e o espiritual diz assim pra ti que olha minha filha vai ter reviravolta aí tem uma pessoa que comprou promoção agora no cartão dela tem o número 55 muita prosperidade chegando pra essa pessoa mas assim muita mesmo tem uma pessoa que vai comprar o ebook com a promoção vai levar um livramento pra uma mulher chamada Aurélia ai que nome lindo Aurélia Aurélia tem uma pessoa olha só a visão que eu tive tá ela vai comprar a promoção aqui do lado do cabelo dela ela tá usando franja pro lado por quê? porque tá caindo aqui ó tá um buraco na cabeça e aí ela tá usando franja pro lado pra disfarçar Deus vai te dar a vitória vai te dar o livramento onde posso comprar o ebook? Deus é só clicar no link tem uma pessoa que ela vai comprar o ebook eu tô canalizando quem tá comprando pro espiritual me falar tá gente? pra me dar oportunidade né? que essa madrugada gente ela sentiu cheiro de queimado e ela levantou correndo ela falou assim meu Deus tá incendiando a casa e não tinha nada nada o espiritual dando um livramento vocês conseguem me ouvir se eu deitar assim gente? ou não? tem uma pessoa aqui que ela vai comp... meu Deus gente espera aí que tá vindo uma visão muito forte aqui de uma pessoa que vai comprar o ebook e vai levar um livramento pra família me deram o sobrenome da família só um pouquinho eu vejo um sobrenome de uma família inteira Antoniette ou Antonieto eu não sei falar direito gente porque que nem eu disse só um pouquinho o espiritual Antoniette ou Antonieta mas não é segundo nome é sobrenome um homem desta família tem um carro preto uma caminhonete vocês viram gente a luz aqui vocês viram o que que passou aqui tem que comprar ebook pra ter livramento não não é isso eu sempre dou bônus na live pra quem está comprando eu consigo canalizar as minhas lives sempre foram gratuitas meu anjo o livramento vem de Deus não do meu ebook tá mas eu canalizo pra dar oportunidade não é Antonietto Antoniazi caminhonete preta tá aqui tem uma pessoa que ela vai comprar promoção e ela vai ativar a prosperidade e teve uma pessoa que falou pra ela assim despediu ela do emprego e não deu nenhuma explicação só falou que não queria mais que ela trabalhasse lá e que tava diminuindo o funcionário e essa pessoa ficou tipo assim ó tô chocaida sabe quando fica assim meu Deus do céu e agora como assim me mandando embora do nada não tô entendendo que Deus disse calma que o que é teu virá em mãos combinado aqui tem uma pessoa que mora na casa mil olha que legal porque o valor do meu ebook é quase do número da casa dela mil cento e setenta e quatro quem é essa pessoa mil cento e setenta e quatro a moça do sobrenome passou como assim gente não entendi a moça do sobrenome do coiso que eu falei Antonirazi ela tá aqui na live gente me curtem ela ali pra mim ver tá outra coisa uma pessoa que que hoje ela se olhou no espelho e ela disse assim eu tô acabada foi essas palavras que ela falou eu estou acabada não minha filha você não está acabada você está grossa de inveja em cima de ti por isso que tu pensa desta maneira cuidado gente lembra que Chico Xavier sempre falava que não existe não existe macumba macumba não desculpa 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 não macumba magia negra pior do que inverso tem uma pessoa que vai comprar o ebook daqui a pouquinho que vai ter um livramento os cílios dela tá caindo mas não é cílios postiço não é não é aplique é cílios mesmo e ela até comentou com alguém nossa gente eu tô com os cílios caindo parece que tem um troço em mim e tem tu vai ser livrada tá então gente é o seguinte vamos lá vamos recapitular pra não ficar chato clica no link são só 10 mil vagas que passa muito rápido tu vai ganhar tu vai comprar três perguntas tu vai ter o prazo de sete dias pra ser respondida e ainda tu vai estar protegida ativando fartura e prosperidade na tua vida quando tu for ativar o teu amuleto se tu não quiser prosperidade tu pode ativar pra outra coisa tá gente mas é uma coisa que tu vai ativar que tu quer muito um objetivo concretizou o objetivo daí depois tu ativa o outro certo gente agora deixa eu fazer rapidinho umas previsões aqui bem rapidinho vocês gostaram do meu brinco gente vou fazer pra vocês tá presta atenção presta atenção nessa previsão um grave acidente em Goiânia um grave acidente em Goiânia vai virar notícia segunda previsão sabe quem que me vem na cabeça gente eu não sei o nome dela mas ela era uma modelo que ela namorava ou namora não sei se vocês vão me ajudar ela tem o olho azul uma modelo e ela namorava um cara do NX0 gente Isabelle não é Isabelle o nome? é né essa moça ela vindo às mídias as mídias sofrimento esse barulho é da fonte tá gente tem uma fonte bem linda ali gente olha o que eu vejo quando eu fecho os meus olhos vejo como se fosse um pórtico pórtico é assim que fala né ele cai eu tô arrepiada gente ele cai em cima de alguém ou de algumas pessoas parece aquele pórtico de corrida mas não sei se é tá mas é alguma eu falei assim pra vocês entender pórtico pra vocês entender que é tipo uma entrada de alguma coisa uma saída enfim e ele cai em cima de alguém ou de algumas pessoas gente presta atenção do que eu vou falar ó meu nariz de bruxa começa e começa eu tenho uma previsão pra dar pra vocês escuta o que eu vou falar pelo amor de deus escuta o que eu vou falar calma calma e me dá só um segundo gente porque grávida eu não sei depois que eu engravidei parece que eu tenho amnésia sério quem já comprou a promoção e já ativou o arquétipo coloca o coração amarelo ativado ou um cifrão meu deus eu vejo alguma coisa com crianças gente mas eu tenho que entender onde é que é pra não falar M aqui deixa eu entender onde é pera lá hoje é meu aniversário chai oi lari um beijo Deus abençoe viu feliz aniversário gente presta atenção numa coisa que eu vou falar eu não sei explicar direito como eu disse eu vejo uma rodoviária eu vejo uma rodoviária não é uma rodoviária ai gente é como se fosse não é rodoviária uma BR é mas eu ouço meu ouvido rodoviária mas é mais ou menos uma BR assim que tem perto uma rodoviária assim que eu vejo tá e eu vejo sendo encontrada crianças lá gente dentro de um de algum não sei se de um saco eu não sei se de um de um de alguma coisa de um terminal eu não sei explicar mas eu fico muito aflita de ver gente tem pessoas indo lá reconhecer os corpos coisa mais horrível horrível meu Deus protejam as crianças gente eu sou mãe eu amo meu Zé o meu Zaque o meu José então por favor gente você eu vou implorar pra você que é mãe observe os teus filhos não fica deixando ir na casa do bispo do nono do sei lá quem outra coisa gente gente presta atenção no que eu vou falar tá vindo tá vindo uma D.O. N. C.C. D.I.A. vai nos parar aproveita sair de casa agora criatura vai nos parar e quando começar essa turbulência aí essa dor eu vejo pessoas eu vejo o cabelo delas caindo não sei porquê que o cabelo delas cai da pessoa atingida e no meio disso tudo que vai acontecer o homenzinho lá da tecnologia vai se provalecer e vai tacar uma regra do chip pra ti ser atendido lá no SUS não sei como é que vai acontecer mas eu já tinha falado pra você sobre isso Jesus não encontrei o nome desse ebook é gente tá nos links nos instores é super fácil peraí gente tá vindo mais uma previsão sobre Faustão hoje saiu uma notícia lembra que ele estava fazendo hemodiálise eu falei pra vocês que eu via ele fazendo hemodiálise mas gente eu vejo perigo na vida do Faustão e sofrimento eu vejo Faustão Faustão Saúde obstáculos ainda tem vitalidade tá com muito sofrimento aquela mulher que sempre aparece no jogo dele tá ele hospital vai passar como eu falei mais no hospital do que em casa tá o médico amigo eu tenho uma sensação que ele vai fazer uma troca gente presta atenção no que eu vou falar aqui o Faustão além de estar atingindo os rins vai atingir a parte pulmonar vai começar a atingir a parte pulmonar nossa resta um pouquinho gente gente uma mulher da família real vai nos deixar uma mulher da família real por esses dias vai nos deixar abalando o Brasil e o mundo de certa forma chai faz aquelas perguntas baratas sim deusa tem promoção de pergunta nos links tá e ó gente deixa eu falar uma coisa pra vocês pra você ter sorte em jogos ativa o teu amuleto que tá dentro do livro que tu vai comprar combinado pera pera só um pouquinho eu vejo a morte de uma pessoa que ela tem a voz grossa e que ela narrou alguma coisa que é bom de ouvir sabe a sensação que eu tenho que essa pessoa narrou alguma coisa que é bom de ouvir tem a voz grossa narrou alguma coisa cabelo grisalho gente presta atenção em São Paulo em São Paulo deixa eu ver o que que é isso que tá me mostrando uma coisa muito diferente em São Paulo São Paulo o que que é que me mostra São Paulo São Paulo gente tem duas coisas em São Paulo que vão acontecer uma delas é tá a morte novamente de uma mulher em São Paulo ou de um homem com energia feminina que de certa forma fez um papel importante e que vai ser brutalmente tá outra coisa em São Paulo gente eu vejo como se fosse alguma coisa que despenca que desmorona mas não é algo fechado me dá a sensação de algo aberto como se aquilo virasse uma grande notícia tá outra coisa gente eu não sei se eu posso falar isso aqui gente aquela eu gosto muito dela da Kelly Key ela vai vir às mídias contando um tipo de um sofrimento Kelly Key a morte o desencarni de um jogador que foi muito mas muito vangloriado eu não posso falar a inicial da letra que todo mundo vai sacar e eu posso me incomodar você sabe ele é uma pessoa que ele olha o fenômeno entendam a palavra fenômeno Eduardo Costa irá às pressas para o hospital tem algo de errado com Eduardo Costa tá o outro lugar que tem inicial B mas não é Brasil tem inicial B mas não é Brasil presta atenção um tipo de um atentado um atentado gente trazendo sofrimento tá meu Deus eu tive uma visão que eu não posso falar mas assim gente olha só clica no link adquire a tua promoção gente três perguntas por 174 com 20 muito mas muito barato tu vai ganhar um amuleto de ativação da tua prosperidade e eu vou te ajudar a ativar a fartura na tua vida só clicar no link são apenas 10 mil vagas passou 10 mil vagas encerrou peraí gente que tá vindo um nome que é ruim pra gente identificar um MC tá ele vai desencarnar por conta de um tiro mas esse tiro me representa que não é pra ele é como se ele um tiro ou arma branca porque ele está num lugar e ele é atingido tem uma pessoa eu não vou falar o nome mas presta atenção ele é envolvido de certa forma com a política ele está correndo perigo ele pode mexer com o vespeiro cuidado um homem castanho que ele gosta muito de falar com o público e tal e tal ele está mexendo com o vespeiro e pode acontecer algo aí no meio do caminho vocês já devem saber de quem eu estou falando mas eu não vou falar o nome peraí que tem mais uma previsão gente quando eu fiz com a mão assim presta atenção presta atenção presta atenção nessa previsão que depois eu tenho certeza que vai acontecer é capaz de eu já ter parido meu filho e as pessoas dizer que eu fiz na hora essa previsão tu tem que prestar atenção tá quando eu fechei eu vi uma santa com um negocinho ela é um negocinho branco mas com uma bordinha preta assim olho claro não sei não consegui identificar qual santa é depois eu até vou dar uma olhada melhor ela fazia assim ajoelhada em um lugar tá esse lugar com casas enterradas debaixo da terra chuva vento mas o que me chamava atenção é como se árvores elas fossem arrancadas mas elas vinham nesse lugar tem muita árvore elas vêm pra cima da casa das pessoas e o lugar que eu vejo é um lugar bem humilde e ela faz assim como se eu tivesse que orar por aquele lugar e eu sinto olha gente eu sinto o frio dessas pessoas a sensação que eu tenho é que as minhas mãos estão sujas e que eu tô com barro mas é um barro vermelho é um barro grudento assim sabe gente eu não sei o que vai acontecer mas me parece peraí peraí onde é esse lugar da minha visão só porque gente vamos né passar por aonde é esse lugar que eu vejo essa santa ajoelhada aonde é esse lugar vai acontecer no final da tarde tá ou início da manhã por quê a carta da lua então assim ou na noite ou bem de madrugada tipo 5 horas da manhã esse ocorrido tá barulho chato sai da live então vai ouvir barulho dos grilos ou de mijo se tu não quer ouvir barulho de fonte este lugar ele tem proteção de emanjar tá aonde é esse lugar vocês dão risada de mim né é um lugar bem arborizado bastante flores me fala onde é esse lugar por favor curitiba 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 minha nossa senhora deixa eu me dar um negócio curitiba também é protegido por emanjar esse barulho é da fonte gente da fonte de água fonte de água curitiba eu tenho certeza que você gostou do vídeo então a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like e se você for novo por aqui inscreva-se em nosso canal compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Shalini o Instagram dela está aí na descrição um grande abraço pra todos vocês até a próxima Fala pessoal antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho pra você o amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor que é conhecido como guru das celebridades ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube suas mídias sociais com novas previsões dicas e ensinamentos o canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades então não perca tempo faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor um abraço e até a próxima